Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos falar sobre camas abaixo de janela Foi um tema super pedido pra vocês no vídeo onde eu falei sobre o que colocar acima da cabeceira da cama E como o pedido de vocês é uma ordem, aqui tá o vídeo falando sobre camas abaixo de janela Então se tu já tem alguma sugestão de vídeo que tu gostaria de ver por aqui Comenta aqui embaixo que eu tô sempre lendo todos os comentários E se a gente não tiver ainda o vídeo gravado sobre o assunto que tu sugerir, com certeza eu vou trazer pra cá E agora vamos começar o vídeo, né? Bom, eu quero começar dizendo que cama abaixo de janela não é a primeira opção, né? Pelo menos pra mim enquanto profissional Eu nunca escolho colocar a cama abaixo da janela logo de primeira, né? Por exemplo, eu tenho várias paredes, ah não, eu quero colocar a cama abaixo da janela Essa não é a minha conduta profissional de início Mas o que que acontece? Tem vários tipos de disposição de ambientes e vários tamanhos também Às vezes a janela é o único espaço, a única parede que dá pra colocar a cama, né? Às vezes tu não tem parede cega Às vezes o teu espaço é pequeno e naquela parede tu tem que colocar o guarda-roupa São N possibilidades, eu entendo perfeitamente bem Mas a gente vai trabalhar hoje como a gente... O nosso espaço é abaixo da janela Então o primeiro ponto quando tu tem a cama abaixo da janela é o seguinte Arrasta um pouquinho, puxa a cama um pouco pra frente E não deixa ela colada na parede, colada ali na janela, tá? Deixa um espaço pra quê? Pra que tenha movimento na cortina Nessa proposta de espaço eu sempre dou prioridade pra cortina até o chão Então vocês sabem, né? Pra quem me acompanha já aqui há bastante tempo Sabe que cortina até o chão é sempre a melhor aposta no meu ponto de vista Eu gosto muito do resultado E é sempre aí a minha queridinha É a minha queridinha Uma cortina bem bonita até o chão Que evidencia o pé direito Traz uma beleza pro teu espaço Uma sofisticação muito legal Então se tu já tem a cortina abaixo da janela O que que tu faz? Dá um espacinho Dá ali uns 10, 15 centímetros Coloca uma cortina bem bonita Que vá do teto até o chão E também é importante que Tu não prejudique a amplitude do teu espaço Por quê? Muitas das pessoas que comentaram falaram que a cama é abaixo da janela Porque o quarto é pequeno, né? O quarto não tem muito espaço Então, como sempre, a gente quer fazer o quê? Amplitude Sensação de amplitude pro espaço E como a gente faz isso? Criando uma unidade nas paredes, né? Que é o que temos pra fazer e não ocupa espaço Então, por exemplo, eu vou pintar minha parede de branco, de nude, de gelo Cores claras com palha Depende aí da tua paleta de cores A paleta que tu escolheres Uma cortina que não destoe muito Não destaque Não crie uma divisão desnecessária Porque a gente já vai ter o guarda-roupa no outro lado do espaço Então, a gente já vai ter a nossa amplitude comprometida, né? Se a gente criar mais uma divisão, não vai ficar legal Pensa bem É como roupa, por exemplo O pessoal da moda sempre fala, né? Eu sou baixinha Eu coloco uma blusa e crio divisão na calça Crio divisão nos pés Então, são três cortes no meu corpo E no quarto, no ambiente, funciona da mesma maneira Tu vai criar mais um corte que a gente não quer Então, tu pega uma cortina que fique suave Que dê uma transição suave Entre a parede e a cortina E coloca ela até o chão Então, aí a gente já cria uma amplitude E aí, partindo da cortina Depois disso, a gente precisa prestar atenção na cabeceira da cama Ela é indispensável nesse caso, tá? Porque a gente não vai ter onde apoiar a cama Então, a cabeceira é indispensável Opte aí por uma cabeceira bem bonita, sabe? Que chame a atenção E que receba aí o nosso ponto focal Porque a gente não vai ter nada acima da cama A nossa cortina, a gente vai trabalhar a amplitude ali com a cortina e tudo mais Então, uma cabeceira bem bonita é indispensável A cama arrumada, vocês sabem que isso é indispensável em qualquer quarto No grande, no pequeno Então, cria aí um contexto Entre a decoração do teu espaço Entre a tua cabeceira e a roupa de cama Seja na escala de cores Eu já expliquei aqui no canal Como que tu vai escolher a grade de cores E como montar a decoração de um quarto de casal pequeno Vou deixar aqui em cima o link pra te assistir Que eu dou várias dicas de como tu escolher estilo Escolher cor, tudo isso E deixar tudo dentro da grade de cores, tá? Depois disso, tu vai colocar as mesinhas de cabeceira Se tiveres espaço Elas não precisam ser extremamente grandes, tá? Até porque a gente tá trabalhando num espaço pequeno Mas é muito legal que eles estejam ali Pra que a gente consiga criar um contexto, sabe? Criar uma conexão entre o espaço Pra não simplesmente ter a cama e acabar É super legal se tiver um espaço pra mesinha de cabeceira E se tu usares a cortina na parede inteira De fora a fora Tu não coloca a mesinha encostada na cortina Dá o mesmo espacinho, alinha com a cama, né? Agora, se não tiver a cortina Aí tu pode encostar na parede, tá bom? Lembrando, trabalhando a escala de cores Trabalhando a proposta aí do teu espaço Então pensa bem Olha os vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre isso Que tem várias dicas pra te ajudar E acima da cabeceira Aí tu pode colocar luminária Que pode ser super interessante pra te trazer Pendente Se couber aí Se der certo no teu quarto Se ele tiver gesso e tu puderes puxar um pendente Ou até mesmo aquelas As luminárias Que ficam na parede, sabe? Tipo arandelas com cordinhas Vou colocar algumas inspirações aqui bem bonitas Pra vocês verem Também funciona Se a tua cortina não ocupar a parede inteira Ou então abajur, enfim Tem várias opções Vocês sabem que iluminação dá um charme todo especial Deixa o ambiente mais aconchegante E vai trazer aí uma informação de decoração Pro teu espaço Já que a gente não tem o espaço acima da cabeceira Mas a gente tem a lateral A gente tem a cabeceira Então dá pra trabalhar e fazer um resultado incrível, tá bom? Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo Vem me acompanhar lá no Instagram Que por lá eu dou várias dicas Mostro várias inspirações A gente conversa Tem vídeo no IGTV É muito conteúdo legal E é isso Outro recado bem importante Nessa sexta-feira, dia 13 de setembro Nós vamos ter um ao vivo aqui no canal Onde eu vou falar sobre composições de cores Como escolher e compor Então já pensou? A gente já falou sobre cortina? Falou sobre quarto? Vem participar desse ao vivo Pra gente conversar E a gente trocar várias ideias Sobre como criar composições Como escolher a cor pro teu espaço E se tu tem dúvidas sobre esse assunto Se tu gosta de alguma cor Mas não faz ideia de como combinar Ou então se tu tem dúvidas Se tal cor funcionaria pra tal ambiente Comenta aqui embaixo Que essas perguntas eu vou levar lá pra live Lá pro ao vivo Pra gente trocar uma ideia, tá bom? Eu te espero aqui na sexta-feira Às 19h Pra gente conversar, tá certo? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!